Ah, esse tom de voz eu reconheço, esse ladinho do desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por vontade de outra pessoa, só dá pra saber se acontecer. Ai, Théa! Théa, são 7 horas da manhã! Quantas fichas cê tem? Mais. Porque cê tá fazendo essa palhaçada, cê deve tá com as 10 fichas ainda. Eu tento te excusar da mente, você não. Fica tranquila, não tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah, por favor, sério, vamo dormir. Gastou todas? Infelizmente, mano. Mano, eles fudiam muito, se eles botarem, mano. É literalmente impossível. Quer ver? Eu vou deitar, eles vão colocar. Pode colocar enquanto tiver deitado, eu levanto, pode. Vou esperar. Vou esperar. Ou não. Acabou. Parabéns. E aí? Como é que a gente tá curtindo a casa? Ai! 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 Parabéns! Obrigado, obrigada. Ai, gente! Pelo amor de Deus! Ai! Eu vou deixar de tomar. Ai! Ai, eu vou deixar de tomar. Ai, eu vou deixar de tomar... Olha como você é. Não vai deixar de tomar. Tá bom, não vai me beijar. Tu não tava ficando maluca antes de fazer isso. Não vai me beijar? De querer dar o porco, tu não tava ficando maluca. E tá com medo de ficar três atrás? Não, isso que a gente parou pela cara já tava te humillendo mas tudo bem. When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better Oh, dear, dear Que horror, Pea! Nós ciangolo não dá, Pea Não, esse ângulo não dá, Pea Olha que horrível que a gente fica, por favor Faz de cima, ó Olha a luz Pegou Olha aqui